Tá pereba, é, cupuaçu, tem mais que tem lá? Aquele negócio marrom lá, com açaí, com farinha, esse eu não como não, só Deus. Glória a Deus, boa noite irmãos. Boa noite. Tá muito fraco. Boa noite irmão. Boa noite. Vamos pegar conosco, amém? Amém. Quem tá feliz é o Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, na verdade eu não tava nervoso não, mas depois que ele falou que ia me analisar, que é nervoso, né? Irmão, esse dia eu tava pensando, quando eu vinha pra cá, no avião, a gente fica se questionando um monte de coisa, quando a gente tá no avião, né? A gente começa a querer ficar mais próximo de Deus. Irmão, se você quiser que alguém tenha intimidade de Deus, pague uma passagem aeronave pro Pará. Não é que o Pará seria diferente não, mas que a viagem faz uma diferença, né? E a gente costuma dizer que a nossa vida tá na mão de Deus. Que Deus tá no controle de tudo. Eu descobri naquele dia que eu não confio tanto nisso não. Acho que o pastor está com uma certa sorte pra viajar de avião, né? Eu me lembro que o comandante tava passando por uma turbulência, que o negócio tava meio feio, antes de chegar em Brasília, o pastor sabe como é? E ele falou assim, senhores passageiros, aperte o cinto e tal, obedece o sinal de apertar o cinto, eu rapidamente apertei o meu cinto. Aí nesse dia eu descobri que a minha mulher tá mais fã do que eu, pastor. E eu ficava dizendo, senhor, na fé pra minha esposa. Que ela possa viver no mesmo propósito que eu, na mesma santidade, no mesmo objetivo que eu. E quando ele falou, prepara o cinto, eu rapidamente aperparei o cinto e a minha esposa abriu a bolsa, pegou o batom e... Tô salvo. Ela passou o batom da salvação. É só pra quebrar o dinheiro, tô nervoso. Mas eu tava estudando lá em casa hoje. E tem muitas maneiras de nós exercermos o governo de Deus aqui na Terra. Eu acredito que 12 dias são poucos. Acho que cada pastor, cada irmão, deve ter tido nesses dias e vai ter uma revelação diferente do que deve ser feito. Pra que nós possamos exercer o governo de Deus aqui na Terra. E Deus falou comigo, de uma forma hoje diferente. Ele disse assim, meu filho, tu quer exercer o meu governo em Maracanã? Tu quer exercer o meu governo na tua casa, na tua família? No teu bairro? É o relógio que eu quero. Porque até então eu tava me questionando. Por que eu? Por que eu sou o escolher? Eu olho dentro da minha igreja que é tão pequena. E a minha esposa tá de prova que tem irmãos de dois, três vezes que estão pregando mais do que eu. Tem irmãos que conhecem a palavra mais do que eu, meu pai. Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo mais vezes. Eu vou entrar um pouco na mente do meu irmão, acho que ele deve ter pensado. Mas por que nós? É o mais doido. É o mais doido. Pensou, não pensou, mano? Por que você viveu quietinho assim? Eu tava numa reunião ali atrás do pastor dos jovens. E uma moça, ela chamada Michelle, ele falou, ele é tão quietinho. Aí eu falei, peraí, não conhece. Mas eu falo comigo hoje o seguinte. Ele disse pra mim assim, ah, se você quer exercer o meu governo nessa terra primeiro, seja diferente. Diga, olha pro seu irmão, tá do seu lado, diga assim, seja diferente. Seja diferente do mundo. Eu comecei a procurar entender o que é ser diferente. Eu comecei a analisar o comportamento das pessoas lá no mundo. E me veio uma passagem, se eu não me engano, que tá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim, roga-nos, roga-nos, irmãos. Quase que o povo falava desesperadamente. Mas ele falou, pela compaixão de Deus. Que apresentei o vosso corpo. De uma forma santa, pura e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí eu falei, padeu, mano, entendi. Ele colocou na minha missão, o leu, versículo 2. E ele disse, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela força da vossa mente. Glória a Deus. Irmão, o que Deus tava falando pra mim é que nós não devemos andar como o mundo anda. Nós não devemos governar como o mundo governa. Você quer ser um líder, você quer ser um empresário bem sucedido, você quer ser um político, você quer ser um bom pai. Você é diferente do mundo. Glória. Porque a Bíblia diz que os filhos do mundo, eles são mais astutos do que o filho de Deus. E é uma das poucas palavras que eu não aceitei na Bíblia. Porque eu disse, eu sou mais astuto do que os filhos de mim. Eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio. Porque a sabedoria que está na minha vida vem de Deus. E muitas das vezes nós queremos ser um bom pai. Mas queremos fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem lá fora. Nós queremos ser uma família abençoada, mas nós cometemos os mesmos erros que as pessoas do mundo cometem. E Jesus tem falado que o seu povo seja diferente. A Bíblia diz que nós não devemos imitar o mundo, ela diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Glória a Deus. E Deus me falou que é por isso, pastor, que tem muitas famílias destruídas. Muitas pessoas vivendo que aparecem, que choram durante a noite, que não tem paz, que não tem alegria. E que muitas das vezes tem a coragem de dizer para Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer como todo mundo sofre. Eu não aguento mais viver como todo mundo vive. Então vamos viver de uma forma diferente. Como o pastor falou aqui no domingo, vamos viver em santidade. Vamos viver de uma forma separada do mundo. Nós não podemos aceitar que o mundo entre dentro da nossa casa. Que a novela entre dentro da nossa casa. Mas eu não estou proibindo ninguém, tem esse poder, né pastor? De proibir ninguém, de ver novela. Mas a novela tem destruído o povo completo. Muitas famílias estão dentro da casa de Deus. Eu fico impressionado como a televisão tem empregado o casamento, a instituição familiar, de uma forma falida. Se você ler a televisão, eu vou colocar em qualquer novela, vai dizer que o casamento é falido. Que o esposo não tem que respeitar a esposa. Um dia eu estava na minha casa, na casa da minha mãe, e ela estava assistindo televisão. E tinha um homem, já de idade, já tinha uns 40 anos. Ele estava casado com uma mulher também, já tinha uma idade que ele, só que ela era muito enjoada. Pensa numa mulher enjoada. E tinha uma secretária dele que era educada, que tratava ele bem. Aí eu me lembro exatamente das palavras da minha mãe, que ela disse assim, por que esse cara não deixa essa mulher e fica com aquela secretária que cuida tão bem dele? Esse tipo de coisa que a televisão tem colocado em nossa casa. Esse tipo de coisa que o mundo tem nos ensinado. E que a gente está falando nessa noite para você. Seja diferente, seja santo, seja separado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João. Capítulo 2. Versículo 3. Se eu não me engano. É só para nós entendermos mais, um pouquinho mais, o que é ser diferente. Ser diferente, querido. É isso aqui, ó. E disse o Senhor a Satanás. Observar-se, meu cego Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Mas eu pergunto quando Deus olha para nós. Quando Deus olha para você. O que é que ele tem dito ao seu respeito? Será que quando ele olha para mim e para você, ele vê um ser diferente? Olha para mim e para mim e para mim. Olha para mim e para mim e para mim. O que é que ele tem dito ao seu respeito? O que é que ele tem dito ao seu respeito? Irmão Jó. Irmão Jó. Irmão Jó. Ele era tão diferente, ele era tão separado. Ele vivia de uma forma tão íntegra, tão correta dentro de Deus. Que o próprio Deus falou que não tinha nada que Satanás pudesse levantar o dedo contra a vida de Jó. Mas é isso que é ser diferente? E uma outra palavra que Deus me deu desde domingo, ela ficou martelando na minha cabeça. Eu acho que não há na Bíblia o melhor, exemplo melhor da dependência do que Davi. O pastor pegou domingo aqui que Davi era um homem que dependia de Deus. Ele falou que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque dependia de Deus. A Bíblia de lá em São Paulo 17, 37, Davi disse O Senhor me livrou da garra do leão e do urso e ele me livrará da mão desse Filisteu. Então disse, Salvo, vai, o Senhor é contigo. Irmão do pastor tem ensinado com a gente que se a gente olhar nos detalhes, o Espírito Santo vai falar com a gente. E o que me chamou mais atenção não foi ele ter ido ficar lá, golinhos. Não foi ele ter matado o urso, não foi ele ter matado o leão. O que me chamou mais atenção foi que ele era dependente de Deus e que ele disse, o meu Deus, que vai guerrear com ele. Glória a Deus. E tem que entender que muitos pregadores falam, ah, porque Davi era de pequena estatura, ele venceu um gigante, ele venceu um grande homem. Não, não foi ele que venceu. Qualquer mulher disse que sou eu, que eu tenho que guerreiro com você. Glória a Deus. Então eu que luto com você. Aleluia. Seja dependente de Deus. A Bíblia diz em Romanos 16,16, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória após a ele eternamente, amém. Amém. Todas as vezes a gente, porque a gente recebe uma palavra de Deus, a gente acha que pode simplesmente chegar lá e fazer. Deus falou comigo esses dias e confirmou ontem novamente. Ele falou, olha, eu vou dar a chave da cidade nas suas mãos. Eu falei para ele, mas Senhor, não sei o que fazer com ela. Como é que o Senhor vai dar nas minhas mãos? Mas eu aceitei. Eu aceitei, mas eu sei que se Deus não for na frente, não vai acontecer nada. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, na vida da minha família, na minha história, no meu trabalho, não vai acontecer nada. Aleluia. E muita gente não é abençoada no meio do povo de Deus, porque tem uma mania muito feia de não querer colocar Deus na sua família. E não querer colocar Deus no seu trabalho, nos seus projetos de vida. Querido Deus, ele falou que você vai governar, que você vai fazer a diferença, que aonde você colocar a sua mão vai ser abençoado. Que aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai possuir sim. Ou quando você ouvir a voz do Senhor. Ou seja, quando ele tomar a direção da sua vida, quando ele verdadeiramente tirar o controle. Aleluia. Eu me lembro de uma história que eu chutei um pastor contar, lá vai eu para o avião de novo. Né, Senhor, não. Disse que tem um menino, do aeroporto, de menor, uma criança, de 12 anos. Ele ia viajar. E sentou um homem do lado dele que tinha problema de viajar, tinha medo de avião, igual eu. Aí começou a olhar para aquele menino, aquele menino brincando lá no Rio de Alguém, e tal, se divertindo. E o horário do voo começou a chegar, a hora do embarque, aquele homem começou a ficar nervoso. Quem tem medo de avião sabe, começa a soar frio, começa a falar com Deus. Aí veio aqueles, as pessoas lá do serviço de bordo, pegaram aquele menino, levaram aquele avião, aquele cara que foi adiante. Quando chegou a vez de embarcar, a poltrona dele era exatamente do lado da poltrona daquele menino. E o avião começou a andar, começou a decolar, começou a sair do chão. E conta a história que lá no alto, ali por perto de Fortaleza, o pastor começou a dar uma turma nesse. E aquele homem começou a se agonhar, tacou o cinto, começou a falar com Deus. E o moço voltou a falar em língua, e de repente, quando ele olha para o lado, quem estava lá do lado, jogando com alguém? Quem estava, perguntei para o nome do seu lado, quem estava lá do lado? Um garotinho, né? Um menino. E ele começou a se agonhar. Aí no momento, ele quando passou lá na turbulência, ele conseguiu falar, ele falou que o menino falou. A gente passou por uma turbulência muito grande, o avião quase cai. E o Victor não ficou nervoso, o Victor não se preocupou. Você pode me dizer por que ele, como eu posso? Porque o meu pai está no comando. Glória a Deus. Mas se você não entendeu, quando Deus está no comando, não tem por que você se preocupar. Mas é difícil, a nossa vida está na mão de Deus. Que a gente depende de Deus. Mas na hora da luta, na hora da aflição, na hora da dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é alugurar contra Deus. A primeira coisa que a gente faz é questionar. Eu me lembro que nesse voo que eu vi agora, o avião deu uma queda muito alta. Eu fiquei com medo de cair, olhei para a minha esposa, ela estava lá. Aí eu falei, Deus, acredito que o pastor já é teu servo. Ele disse que o senhor vai me dar a chave de Maracanã. Olha eu, tentando usar inteligência com Deus. Ele disse que vai me dar a chave de Maracanã. Ele disse que eu vou ser pai de multidão. Então, se ele é teu servo, vai me levar para a costa dele. Se ele é teu servo, esse avião não pode cair, não. Então, irmão, Deus está, ou não está, no controle da sua vida. E uma outra coisa que eu aprendi. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que depender de Deus. Nós temos que ser perseverantes na visão. Perseverantes na promessa. Perseverantes na fé. Porque, irmão, é muito lindo o nosso pastor chegar aqui e falar que esse ano vai ser um ano que eu vou ver. É muito lindo. Deus vai colocar uma grande bênção na tua mão. Ele vai te prosperar. Tu vai ser um grande empresário. Tu vai ser um grande pai de família. Tu vai ser um grande pastor. Um grande obreiro. Um grande missionário. Mas quando as lutas vêm. A gente começa a sufocar a visão. Muitas das vezes a gente começa a se esquecer daquilo que Deus nos prometeu. E para exemplificado é isso. De como nós devemos nos comportar quando nós temos uma visão. De como nós devemos nos comportar. Quando nós temos uma promessa na nossa vida. Eu queria comentar com você sobre o José, a livro de Gênesis, se não me engano, a partir do capítulo 41. A Bíblia lá diz que José teve um sonho. A mesma coisa que aconteceu aqui, Deus deu uma visão para o nosso pastor, Deus deu uma direção. Deus deu um objetivo, um alvo. E a gente se engana muitas das vezes. De pensar que é fácil. De pensar que a gente vai ficar sentado na cadeira, no banco da igreja. E que Deus simplesmente vai colocar um governo na nossa mão. Irmão, Deus falou para José que ele ia reinar sobre a sua família. Ele falou que os seus irmãos, o seu pai e sua mãe se culpariam diante dele. A mesma coisa que ele falou para nós. Que nós vamos governar. Que nós vamos arrebentar. Que nós vamos fazer diferença. Vai dar igual a de cada um. O que não falou na visão, eu estou falando agora, pastor. Aqui tem luta, né? Tem dificuldade. Tem população. Tem pessoas que vão se levantar contra você. Ontem à noite, eu falei, na semana passada, eu falei para o pastor que maracalãs já tentaram me matar. Porque eu estava pregando o evangelho. Mas não tentaram me matar, irmãos. Por causa da igreja lá, para manifestar não, pastor. Não tentaram me matar, porque há 70 almas que eu tenho lá, não. Tentaram me matar, porque o inimigo também já conhece o projeto de Deus na minha vida. Ele sabe que é grande. E se o projeto de Deus na sua vida for grande, o inimigo também vai tentar se levantar contra você. A Bíblia diz que José teve um sonho. E que por causa desse sonho, gerou lá nos seus irmãos uma inveja. Eles jogaram José no poço. Vocês conhecem a história do mundo no Gamun. Jogaram José lá no poço. Depois venderam lá. Os amalequitas, é isso que eu estou falando? Os amalequitas venderam para Potifar. O interessante é que nós corrigimos na história de José é que não importa aonde você esteja. Se você nasceu para governar, você vai governar. Glória a Deus! Ele ali no escravo começou a exercer o governo na casa de Potifar. E nós não temos que pensar, se você, por exemplo, tem um chamado para ser político, não se preocupe. Não se bata querendo ser um prefeito, não. Eu vou comandar. Eu acredito que não está na vida, não. Mas eu prometi que não esteja feito, não é? Eu governava lá com o dia assim. Quer dizer, vocês são ali, não é? Ele falou, já que eu vou governar esse país todinho aqui, eu vou começar logo pela casa do Potifar. E começou botando a ordem logo na casa. Mas ele podia muito bem murmurar, como nós falamos, mas Senhor, se o Senhor tem uma promessa na minha vida, por que eu estou no fundo do poço? Por que a minha família está destruída? Se eu vou ser um grande empresário, por que eu acabei de ser demitido? Mas José não murmurou. Ele está lá no fundo do poço. Quando ele saiu do fundo do poço, ele preferiu ter ficado no fundo do poço. Porque ele foi ser escravo. Quando ele estava tudo bem lá, como escravo, estava comandando tudo. Pareceu aquela praga lá, que vocês conhecem. A mulher de Potifar. Como vai aparecer na sua vida também, dificuldades, pessoas. Para tentar te tirar do propósito. Vão perecer pessoas para tentar matar a tua visão. Para tentar fazer você pecar contra Deus. Mas esse é o momento de você engrandecer o nome de Deus, como José fez. Aleluia! Porque eu quero dizer uma coisa para você, como está escrito na história de José. Quando você peca, você não peca simplesmente contra uma pessoa, contra você mesmo. Você peca contra Deus. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente chegar em uma igreja. Eu não estou aqui criticando ninguém, pastor. Eu sempre falo isso na minha igreja. É muito fácil a gente chegar aqui. E o pessoal do Ministério de Música entrar, subir aqui, cantar, que são um povo abençoado. A gente verdadeiramente sente a presença de Deus. Mas é muito fácil dar glória a Deus quando todo mundo está dando glória a Deus. É muito fácil a gente adorar o Senhor quando todo mundo está adorando, quando tudo está bem na nossa vida. Quando todas as coisas estão caminhando na nossa vida. É muito fácil a gente levantar os braços e dizer, obrigado Senhor, eu te amo, eu te adoro. O difícil é você estar no fundo do poço. Muitas das vezes servindo como escravo, sendo acusado de coisas que você não fez. Aí você vai adorar o Senhor. Deus me deu uma palavra, pastor, que se eu estiver enganado, se eu tenho que subir aqui depois, irmão, você está enganado. Porque eu não quero pregar coisa que não seja verdade. Deus me deu uma palavra, Ele disse para mim um dia, quando eu estava em casa sozinho, Ele falou assim, ó. Deus, Ele salva você. Deus, Ele se agrada de você. Não é quando você está na igreja, pulando, dançando, glorificando o nome dEle. Deus, Ele sabe quem realmente você é quando você está sozinho. Quando você está só no seu quarto. Quando você está só na frente de um computador. Quando ninguém está te vendo. É lá que nós temos que ser servos. É lá que nós temos que fazer a diferença. Muitas das vezes a gente se preocupa em gritar mais alto dentro da igreja, em glorificar mais alto dentro da igreja, e pular mais alto dentro da igreja, mas o nosso trabalho. Nós não falamos do amor de Deus. Nós não falamos do amor de Deus. Dentro da nossa casa, nós não falamos do amor de Deus. Deus me diz aqui, pastor, que tem famílias, que estão aqui dentro, mas que não falam do amor de Deus para os seus filhos. Aí depois pergunta por que a vida está toda destruída. Depois questiona, Deus, por que o Senhor falou para mim, que era o homem do governo, o Senhor não cumpriu a tua palavra comigo? A gente se esquece que toda a promessa de Deus tem aquela frasezinha mágica que a gente falou quando eu obedeci a tua voz. Quando eu andar de acordo com o que a tua palavra diz. Quando eu andar de acordo com o que os teus mandamentos dizem. E para finalizar, queridos, o que eu quero deixar para vocês, é que não importa a dificuldade. Não importa de que forma o inimigo vai se levantar contra você, porque ele vai se levantar contra você. Como falavam agora há pouco, que tinham tentado me matar, mas chegou desesperada lá comigo e falou, Pastor, volta para a tua casa, porque aqueles homens ali estão tentando te matar. Eu estou procurando uma árvore, porque eles vão tirar a tua vida. Eu falei, por quê? Ela falou, não sei se você quer que eles não comentar, eles vão tirar a tua vida. E ontem à noite eu recebi uma inovação. O irmão lá de Maracanã, o irmão Milton, ele falou assim, Pastor, entra em oração aí, peça para a igreja, entra em oração. Eu não vou nem pedir, irmão, ninguém olha por isso, pelo amor de Deus, o que eu vou falar agora. Porque estão tentando, umas pessoas daqui do bairro estão se reunindo para fechar a igreja. Aí eu falei, ô, pede Deus. O pai dele falou através de uma morte que eles me expandiam a obra, ele está bem tentando fechar a casa, mas a minha filha é maior. Porque, irmão, não importa o que o homem vai fazer. Não importa a ajuda, não importa a tribulação. O apóstolo Paulo fala, Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim, ó. Irmão, vão para mim? Nunca já teria alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a cara, assim, diante de mim, então, prossigo para o alto. Glória a Deus. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus e Cristo, Jesus. Aleluia. Irmãos, não olhem para trás, não se preocupe com a ajuda, não se preocupe com as circulações, não se preocupe com as adversidades, porque Deus está no controle, e se Deus está no controle, vai acontecer na tua vida. Aleluia. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em junho do ano passado, é só um comentário para finalizar. Aí o santo falava, pastor Jean, pastor Jean, pastor Jean, tal, tal de pastor Jean, uma tal de serra, tá, conheci com o senhor. Nem conhecia, enfim. E o santo ligava para mim, pastor Jean, esquece, pastor Jean, e ele lá em Maragena, pastor Jean. É só para a gente entender um pouco o que Deus vai fazer nesse lugar aqui. Porque muitas das vezes a gente está olhando lá para cima, para ver quem é que Deus vai exaltar. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, que Deus não vai exaltar, ninguém está lá em cima, assim, ó. Já está lá em cima até exaltar. Pode aumentar. Aumentar a empresa, aumentar o ganho. Eu me lembro que eu vi um, acho que foi o pastor Laércio, que eu vi aqui dessa vez, ali. A gente vinha por ali, eu vi o pastor Laércio passando e eu falei, sabe? Eu pensei, pastor Jean, pastor Jean, pastor Jean está por aqui? Ele falou, não. Eu vou ensinar o pastor Jean. Aí quando eu vejo que tem gente andando e tal, por aqui aparece um cara de bermuda por ali. Fim! Cabelo tudo assim. Aí pegou na mão do Sandra, e o Sandra ficou tudo assim, aí falou, Olha você, seu pastor Jean, eu falei, ó. Mas não pode, não é seu nome alto, cabelo branco, eterno, cavado. E Deus tem me dado experiência muito grande com esse homem. Aleluia! Eu tenho passado aqui algumas tardes, às vezes eu nem falo com ele, mas o dia que eu mais aprendi aqui foi o dia que eu não falei com esse homem. Porque a gente começa a entender que para governar muitas das vezes a gente tem que deixar o nosso querer de nada. A nossa vontade, a vontade do nosso corpo, para poder, Deus, ele exercer o governo dele na nossa vida. E eu tenho me questionado também com Deus, mas por que eu? Por que o Senhor vai dar uma chave da cidade na minha mão, se até uns meses atrás eu não conseguia cuidar, nem da minha casa, direito? A gente gastou dinheiro até com tal de psicólogo, para ver se dava jeito. Deus vai exaltar aqueles que são bobaixos, aqueles que são os menores. Se você quer ver quem é que vai ser exaltado nessa igreja, se você quer ver quem é que vai governar esse ano, não se preocupe em olhar para cima, não se preocupe em olhar para quem se verte bem, olhe para baixo. vamos. Eu espero que os anosme derrubou nagonha Sônia That com o líder de uma grande Igreja. Alguém soubeia, porque não professava para a gente direito. Eu descobri, irmão, que ele é infinitamente mais ilуge do que eu, que às vezes é alias, o bebê. E aprendi uma coisa esses dias Pra Deus colocar a chave da cidade na minha mão Eu tenho que descer mais um pouco E é isso que eu convido você a fazer nessa noite Você que quer governar Você que quer fazer a diferença Você que quer impactar Eu convido você a vir aqui na frente nessa noite Pra nós descermos um pouquinho mais na presença de Deus Porque Deus só vai olhar pra gente Quando a gente sair daqui E vir pra cá Então saia desse lugar Você que tem uma promessa de Deus na sua vida Vem espírito de oração Venha deixando todo o seu orgulho Toda a sua vontade Todo o seu estado de lado Porque a única coisa que Deus está vendo nesse exato momento É o seu coração Eu me lembro daquele culto de domingo O pastor chamou algumas pessoas Pra ele olhar aqui na frente Algumas pessoas estavam com doença Com enfermidade no útero E ele falou que as pessoas tinham que adorar a Deus Porque não há cura Não há milagre sem adoração Eu quero fazer uma coisa Eu quero fazer uma coisa pra você nessa noite Eu quero convidar você a descer Eu quero convidar você a adorar o Senhor Porque também não há governo de Deus Sem adoração Deus só vai governar Deus só vai governar Deus só vai permitir Que você cresça Se você o adorar em espírito Em verdade Por isso agora eu peço que você Abre os seus lábios E comece a falar com o Senhor Eu quero que você diga Eu quero ser diferente do mundo Deus eu não quero mais viver Como todo mundo vive Eu não quero mais sofrer Quando todo mundo sofre Eu quero ser dependente de Ti Eu quero dar os meus olhos Fígios em Ti Pra que eu possa experimentar Qual seria a tua boa Perfeita A lembrar da vontade E como o ministério de música canta Você vai a muitos dos lábios Na parte do mundo Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Que ele está em Tua presença 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 Eu quero dar a minha carne Fazer Tua vontade Você, Espírito Que a minha vida seja Tua vida, Jesus Que ele está em Tua presença 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 Obrigado.